E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte cá estamos com mais um vídeo da sequência lembrando que eu estou tentando seguir a ordem com a anológica dos lançamentos, tá? E quem organizou essa lista pra mim foram os meus mods da Twitch que são kpopers e tal. E seguindo aqui nós temos... Tô até com o celular aberto aqui no cantinho agora Bandit pra assistir aí tem Pentagon, depois do Pentagon Card depois tem o ABC, que sai vem a Izone Dreamcatcher, aí tem o álbum do BTS que vai sair esses dias depois Wikimiki e por aí vai Belezinha? Mas então espero que também não esteja esquecendo de nada se por acaso tiver algum lançamento no meio desse mês de fevereiro que eu tenha esquecido ou que os meus mods tenham esquecido não se esqueçam de mandar aí nos comentários, tá? Pra me ajudar Mas vamos lá para Cool do Bandit em 1, 2, 3 E aí? Na 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 Alrite I got all these pretty ladies by my side all the time And we got each other's back We will put up a fight If you care not to be a player What are you saying? Say what? This is not what we wanted to achieve You might've been the one for me for a while I sooner realized that you had another side At least I got my girls At least I got my girls At least I got my girls G.I.R.L.S We didn't dream it right Didn't come all my night Caralho, que conceito estranho Eu não consigo nem focar na música Por causa do conceito estranho desse MV Não estou dizendo que eu não gostei, estou dizendo que é estranho Eu não consigo nem focar na música Mano, é muito estranho ver o MV, velho Tipo, a música é maneira Mas o MV é muito estranho Por favor, só não pisca de novo E quando você está ficando com a música Eu vou brincar Eu vou brincar Eu quero que você esteja Como eu acabei de falar pra vocês, gente É estranho Eu não conseguia nem focar Na música direito Por causa do MV O MV tava tipo me deixando chocado Me deixando meio perdido Aí o que que vai acontecer? Obviamente Pra eu chegar na conclusão final Com relação a essa música Eu preciso só escutar ela separadamente Ou então de preferência Ver com o Dance Practice Porque vocês sabem, né? Deixa eu explicar aqui algumas vezes Que assistir Porque ouvir músicas Acompanhando o Dance Practice Me ajuda a gostar mais da música Até porque também Vocês sabem minha história Do porquê que eu comecei a gostar de K-Pop Por causa das performances Por causa das coreografias Então se eu achar a coreografia maneira Obviamente eu vou acabar Me ligando mais fielmente A música E é esse o meu plano, tá? Provavelmente quando a gente acabar essa maratona De MVs que eu tô atrasado Sim, eu sei que eu estou atrasado Tá? E até um aviso Eu sei que tipo O BTS é meu grupo favorito E tal Mas Eu só vou Ouvir as outras músicas Do álbum Depois que eu terminar A maratona E só escutarei Alguma Música Que não é single Tipo Só vou escutar Alguma dessas músicas Algumas das B-sides Antes de encerrar a maratona Se alguém For me pedir Lá nas lives Tá? Se alguém usar o comando do React Se alguém tiver Os pontos suficientes Pra me fazer Ouvir Dentro da live Porque eu quero dar preferência Pros MVs Dos outros grupos Que eu ainda não vi Ainda que são lançamentos Como é o caso do Bandit Belezinha? E Ah, eu já expliquei né Eu vou escutar essa música Com mais calma Provavelmente Eu quero Me reservar A escuta lá novamente Só com o Dance Practice E aí eu quero gravar o React também Vocês sabem Eu adoro o Dance Practice Então Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês daqui a pouco Não, daqui a pouco não Ah não, quer dizer É daqui a pouco Se você quiser ver minha live né Daqui ó Na Twitch Morena Você vai me achar muito fácil Mas Se você não for Me encher o saco na live Vejo vocês amanhã Até lá Tchau, tchau Foi Tchau